O que é o Kevin não fala mesmo né? Então tá tranquilo. Mas ele tá rapaz, tudo cheio de chiquitá, cara. Vamos pro áudio do jogo então, vai. Vamos pro áudio do jogo, áudio do jogo. Vamos pro 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 áudio do jogo. O que foi? Vamos pro áudio do jogo. O que que tá acontecendo, cara? Tá bugado a câmera aí, quer que saia? Vamos pro áudio do jogo. 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 Marcação tá errada aí, cuidado Deixa que quem dá o bote aqui na frente é o Ian O volante não pode dar esse bote aqui na frente não Bate não Felipe O problema é a minha ponta Felipe, deixa eu adorar Só apertar o coisa aí Valeu, valeu Boa Calma Felipe, calma, tá sozinho, calma Calma galera, calma, calma galera Calma galera, calma, calma Calma, calma 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 t signed Boa porra Sem choro, sem choro Sem choro Começa a falar de bug não, foi golaço Vamos lá, vamos lá galera Boa aqui ó Preocupa só com a ponta Boa Pode dar a chave Segura Felipe, segura Foi mal, foi mal Vacilo mesmo Pode dar, pode dar ombro Boa Valeu, boa Joaquim Boa Kelsen Vamos lá, vamos lá Pegou Ian Ai, não travei isso é mal Valeu 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 Vem embora, vem embora Valeu Bom time, boa, estamos jogando bem Sim, sim, calma, antes do gol Antes do gol ele caiu Vou ir ao gol Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sim, eles estão aí, é isso Vamos na calma Não toque-me não, deixa eu só defender Vamos lá Vamos lá Vamos lá Passa aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ajuda o Augusto aí Felipe, que ele está meio lagado Vamos lá Vamos lá Vamos lá L我們 Vamos lá onde está Eu tô lá em Nijá, Murilo, não pensa não. Marcou. Vou ajeitar o flip. É nossa, é nossa, é nossa. Tá sem goleiro, hein? Acho que dá pra fazer a jogada. Tá sem goleiro. Valeu, Yan. Ih, ganhou. Boa. Boa, Yan. Boa, Yan. Boa. Eu te chupaco. Boa, Yan. Boa. Boa, Yan. Valeu. Valeu, 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 boa chave Valeu, valeu, xa Boa augura Boa Joaquim, to jogando bem Vou ajeitar Boa gol Gol Boa 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 Vamos lá, não vou perder o foco não, tá jogando bem Pode dar, mulher. Pode dar. Valeu, valeu. Pede pra atorar, pra atorar. Valeu, hein? A bola, a bola. Pressiona a saída aqui, ó. Vou pressionar aqui, fica aí. Pressiona a saída. Vou fazer a Tufelito lá. Boja, Tufelito. Estoura em mim, Augusto, se ficar apertado aí. É mais fácil. Caralho. Tô ligado. Hum, valeu, valeu. Boa, Felipe. Fazer pressão aqui nos caras aqui. Vai, ó. Boa, boa, Felipe. Boa, amor. Boa, amor. Boa, amor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.